Música Eu tive um sonho tão lindo, um sonho de se admirar Sonhei que estava no céu, meia dúvida a garra tocar O povo tava bonito, ruído, gostoso pra danar Ninguém ficava parado, só queria te amegar Música Pazes que sempre entrou na dança, todo mundo abalançar E até o meio de canhaço, veio para prestigiar Retafor, retado, ninguém podia cochilar E o nosso rei do baião, tava dando pra adorar Música Cristo levantou o sonho, foi também do José Pediu pra luz, consaga, as águas e cruzaram E Maria e São José, arrastaram o pé no chão Moçando o rosto com o rosto, coração com o coração Música Pra terminar a nossa história, nunca vou contar Eu sei que vai sentir triste, por não poder ficar lá Fazer uma multidão de anjos, cantando em bolsa Viva o rei do baião Música Viva o rei do baião Viva o rei do baião Música Viva o rei do baião Viva o rei do baião Viva o rei do baião Música Se a gente lembra só o final, não importa a gente um dia a perder, só a vida em casquinha e amor, cada cedo a vencer, o que é feliz e saber, hoje não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar, alguém que se deseja rever, só a vida sai que é vindo, tido e só por mim, vivimos doidos a sofrer, a quinta é a voltar dos braços do meu chão, saudade sim faz doer e eu marco aqui o timão, mas quem que pode dizer que o triste é chorar? Saudade do meu remédio é canta, saudade do meu remédio é canta. Se a gente lembra só o final, nunca a gente me aprendeu, só a vida em cima. E a boca nunca se comecei E era feliz em saber quando sofreu Porém, vindo e me desuniará Como se me desaboteou A hora de encontrar morrer E a gente não deixou E me deixou quando sofreu A gente é a volta que já foi no chocó A lágrima do rei Eu acho que a gente ficou Se onde quer fim de chorar Faltar de meu pé é descansa Faltar de meu pé é descansa Lááálàá żyá Vai láá ّhó Vai láá Vai láá E eu vou encerrar esse bloco especial com os Gonzaga Com a Volta da Asa Branca Já faz seis noites que o nosso é um real Asa torna o movimento, o corpo do tropão Já bateu asas e voltou pro sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro sertão Vamo embora, vou cuidar da plantação 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 Eu vou valer demais, valer a natureza Se for a chuva, minha vida é fozinha Ainda pronto, vocês tão pera do céu E se a sapa não atrapalhar nos pões Tentar o seu vigário, vou casar no fim do ano E se a sapa não atrapalhar nos pões Tentar o seu vigário, vou casar no fim do ano Se eu não te gostar, não vai ser o rei do paião E se a sapa não atrapalhar nos pões Agora eu vou fazer um pouco de romantismo pra vocês Vocês conhecem a novela Música do Alberto Carlos, conhecem? Esse cara sou eu? Ela tá fazendo um maior sucesso, né? No novela Salve Jorge Eu canto, mas eu só canto e vocês cantarem junto comigo O cara que pensa em você toda hora O cara que pensa em você toda hora O cara que pensa em você toda hora Está todo tempo querendo te ver Que já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado o que der e vier Melhor esperado por toda mulher Ou você lhe encara o perigo Seu melhor amigo Você, esse cara O cara que ama você do seu jeito Que daí é um cara desse Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diga Vocês Já encontraram um cara assim? Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz Que te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu 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 É show É show Jaqueline Pumontes Aqui no Diário Geraldo Averro Agradecer a presença aqui Da psicóloga Raquel Aqui no Aqui hein Psicóloga Raquel Aqui vem lhe ver Né Céline Bem-vinda É um prazer imenso Ter você aqui Céline Representante do Segunda região De ensino E o seu esposo Ricardo O professor Everaldo É Eu Assim Muita gente Tem um pessoal aqui Importante Eu não estou Nem eu conheço as coisas Não me ou não Não é você Mas tem muita gente Importante aqui Lhe Observando E tudo sorrindo E alegre com você Viu Continue seu show Vá Não se admire Se um dia Um beijão foi invadido A porta da tua casa Te deram um beijo E partiu Foi eu que mandei o beijo Quebra, matava o desejo Faz tempo que não te vejo Aqui saudade sem fim E se quiser recordar Daquele nosso amor Quando eu ia viajar Você caia no chão E eu chorando Pela estrada O que eu posso fazer Trabalhar Me ensina Quando eu gosto Mesmo É de ouço E se quiser me encontrar Escreva uma carta pra mim Bote mal no correio Com frases Dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar o desejo E mando milhões de beijos Ai que saudade de você Faz tempo que não te vejo Quero matar o desejo Me mando milhões de beijos Ai que saudade de você Show de bola Queremos resistir aqui A presença do presidente Do sindicato Professora do município de Guarabira Nosso secretário adjunto Mano da Secretaria de Infraestrutura E de mais pessoas E esse show Aqui a mãe dele A mãe de Jaqueline Tá aqui A mãe O pai tá aqui O pai já chorou Tá louco É um negócio Que maravilha Continua o show Vamos lá Que bom saber Que muita gente Tá aqui presente Obrigada pela presença De todos Estou muito feliz Por todos Que saem aqui E eu espero Que vocês estejam gostando Valeu Obrigado mesmo Calma É um negócio Gira É um negócio Tchau 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 Amém. 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 Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Amém. Volta ao jardim, com certeza que devo chorar, pois vim sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, diz que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. O perfume que roubou de ti, devias vir para ver os meus outros sonhos. E quem sabe sonhar, mas meus sonhos não sou. E aí, Jacqueline? Show é show? Não deu. Para ela chegar no palco, então, pode ficar certo. Vocês vão vê-la no palco. Vamos colocar ela na internet, vocês vão vê-la. Vocês vão vê-la no palco. Vou agradecer, se vocês precisarem isso. Vamos. E aí, gente? Vai ver o quem. E sou assim, porque assim ela me faz E as músicas que eu vivo a contar Têm um sabor igual Por isso é que esse disco, ele é sentimental Contigo é sonhar, eu sonho sonho Cantando essas canções para quem ama igual a mim E quem achar alguém como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Tchau Sentimental eu sou Eu não sou demais E sei que sou assim, porque assim ela me faz E as músicas que eu vivo a contar Têm um sabor igual Por isso é que esse disco, ele é sentimental Um ótimo é sonhar, eu sonho sim Cantando essas canções para quem ama igual a mim E quem achar alguém como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental De Jaqueline Jaqueline, só um pouquinho, para aí um pouquinho O que eu quero perguntar Um tecladista aqui Esse aqui é rodado Andou muito Dê assim, diga qualquer coisa aí Fala aí Vamos falar para o nosso De 0 a 10 eu dou 11 Eu estou aqui realmente impressionado É bom, muito bom Eu disse até ali Que ele, que era cantor A música de Roberto, né O cara soubeu Ele está tomando melhor do que eu Porque eu ainda não aprendi a música ainda Parabéns, parabéns para Jaqueline É nota 10, nota 1000 mesmo Obrigada por isso Não me acerta bem nenhum Eu me considero aprendiz Eu acho que ainda não aprendi tudo Eu ainda preciso aprender um pouquinho mais Já está faltando ainda mais Eu acho que eu canto melhor do que toco Eu sempre disse isso Eu acho que eu me considero Uma boa cantora Melhor cantora do que tecladista Mas eu agradeço mesmo, de coração Obrigada Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho Tô com saudade do beijo e do mel Já vai buscar meu bem-querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que que eu posso fazer? Tô com saudade de tudo, desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar é carinhoso O teu abraço gostoso Espacial no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viajar e vai buscar meu bem-querer Não posso ser feliz assim Não posso ser feliz assim Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que que eu posso fazer? Tô com saudade de tudo, desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar é carinhoso O teu abraço gostoso Espacial no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Quanto tempo longe de você Quero ao menos ir falar A distância não vai impedir Meu amor, de me falar Cartagena não adianta mais Quero ouvir a tua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda o que esperar Quantas vezes eu até chorei Por não poder me falar Por não poder me falar Para mim já não adianta Tantas coisas em você Então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Mais um dia que eu Pude te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Todo esse tempo em que eu quis De falar Eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo Queria aceder, levar como lembrança Desse show maravilhoso E quero avisar você que após o show aqui Ela vai dar uma palhinha Lá no Guarajope Com o Jaubi Jaubi ficou louco O Jaubi está doido Está fechado O Jaubi é profissional Vai estar louco aqui Com a maravilha que você está fazendo aqui Continue para não conversar muito Vamos lá O Jaubi